Era por volta das 21 horas, 30 minutos, noite da última quarta-feira, quando a nossa equipe de reportagem foi informada que havia uma movimentação do efetivo policial do 4º Batalhão nas proximidades do bairro Paineira. Então, nós deslocamos sentido a Rodovia do Café para buscarmos informações e nos deparamos com essa operação da Polícia Militar, está aqui o patamo, o trabalho ostensivo do 4º Batalhão, aqui no bairro Jardim Paulista, na Rua Titânio, e as informações que conseguimos levantar, que trata-se de um roubo. Estamos chegando aqui no local, os policiais estão fazendo uma varredura aqui no local, uma vegetação, as informações que seria uma moto ou uma bici, estava sendo produto de roubo aqui na cidade de Cacoal. Essas informações extraoficiais que nós conseguimos colher, não fizemos maiores levantamentos ainda, porque a Polícia Militar está fazendo o trabalho, então, para não atrapalhar o trabalho da Polícia, estamos aqui narrando as informações que conseguimos colher, antes de chegarmos aqui no local, onde os elementos que estariam no veículo, não conseguiram fugir com a moto, mas embrenharam numa vegetação, e nesse momento, como você pode observar, nós estamos, uns focos, uns pontos de luzes, no meio da vegetação, os policiais que estão fazendo uma varredura aqui nesse local, no intuito de localizar quem são esses elementos que praticaram o roubo aqui na cidade de Cacoal, na noite dessa última quarta-feira. Olhando daqui, aparentemente uma motoneta bis de cor vermelha, o veículo ficou aqui, dessa forma, aqui nesse local, no final da Rua Titânio, no bairro Jardim Paulista, e todas as informações do que aconteceu nesta ação da Polícia durante essa noite, você estará acompanhando ainda hoje, aqui no programa Direto ao Ponto.